Um momento de transformação. Em 1983, durante a ditadura militar, manifestações populares em todo o país exigiam um voto direto para presidente. Trinta anos depois, as marcas daquela época permanecem na memória de muitos brasileiros. Foi um período muito lindo, muito bonito, essa ideia de buscar a liberdade, conquistar a democracia, que só é plena se o voto for empoderado, né? Mas foi um período muito difícil também, não podíamos andar de camisa amarela aqui em Brasília. Eu estava no palanque, participando da campanha, organizando o primeiro comício, que foi em Curitiba, no dia 12 de janeiro, a pedido do presidente Ulisses Guimarães. Estive presente em grandes concentrações populares, foi o momento mais fascinante da história contemporânea da política brasileira. No início dos anos 80, a ditadura militar estava enfraquecida. A economia brasileira patinava e o país vivia grandes greves. Este consultor do Senado explica que o movimento das diretas já começou em cidades menores e só depois ganhou força nos grandes centros urbanos. Aí sim, o movimento toma corpo e aparece precisamente com o maior movimento de massas, depois de 1964, de contestação do regime em cima de um ponto, que é esse da eleição direta para presidente, que tinha um caráter simbólico muito forte, quer dizer, respeito exatamente ao imediato detentor do poder. O sonho brasileiro de escolher o presidente pelo voto direto não se realizou em 1985. Tancredo Neves foi eleito indiretamente por um colégio eleitoral. Mas os reflexos das manifestações populares foram sentidos logo em seguida, com a redemocratização do país e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Se era necessário acabar com a ditadura militar, era necessário remodelar juridicamente a nação. Esse reordenamento jurídico do país só seria possível por meio de um processo constituinte. E é essa plataforma que Tancredo vai herdar do movimento das diretas já e vai implementar depois por meio do seu sucessor, o presidente José Sarney, com a convocação da Constituinte. Sem dúvida, a campanha das diretas já nos levou à Assembleia Nacional Constituinte e dela ao reencontro do país com a democracia. É motivo para comemorar.